Um homem que roubava um carro bateu o veículo e tentou se esconder da polícia militar dentro de uma caixa d'água. O caso aconteceu na tarde desse domingo em Araras. O autor do crime já possuía um mandado de prisão por roubo. Segundo a PM, as buscas pelo homem começaram após o roubo de um Hyundai Azira no bairro Jardim das Flores. Os policiais encontraram o carro, mas o condutor tentou fugir em alta velocidade. No bairro Jardim Celina, ele colidiu contra o muro de uma residência e continuou a fuga a pé, pulando em muros e telhados das casas vizinhas. Logo após, o homem foi encontrado escondido dentro de uma caixa d'água no forro de uma residência. Durante a abordagem, os policiais também encontraram uma pistola .40, um carregador e 12 munições. O rapaz recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado ao plantão policial, onde ficou à disposição da justiça. Nayara Lourenço, para a Rede Todo Dia.